Oi pessoas, tudo bom com vocês? Gente, eu tenho uma novidade, eu já ganhei a segunda dose da vacina! Desejo que todos aí já tenham a primeira dose, todo mundo que assiste aqui meu videozinho já tenha a primeira dose, estejam em busca da segunda, espero que estejam todos bem, saudáveis, e apesar de eu ter começado aqui toda otimista falando de vacina, primeira e segunda dose, isso não tem nada a ver com o clima do nosso vídeo de hoje, porque hoje o vídeo vai ser pesado, vai ser triste, negativo, porque uma das muitas coisas de Carol é amar um poeta chamado Augusto dos Anjos, e o Augusto dos Anjos, ele é bem assim negativão, tá gente? Ele é pessimista, tem sempre um túnel no final da luz dele. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre a vida dele, e depois eu conto para vocês onde é que ele está aí nessa literatura brasileira dessa nossa vida. O Augusto dos Anjos nasceu no interior da Paraíba em 20 de abril de 1884, e ele morreu em Leopoldina, em Minas Gerais, em 12 de novembro de 1914, quando ele tinha 30 anos. E para ele não ficar fora da modinha dos escritores e dos poetas, é claro que ele morreu de tuberculose, né gente? Que a galera aqui toda morreu de tuberculose, né? Não podemos esquecer esse fato. Aliás, se vocês querem um vídeo só sobre poetas e escritores que morreram de tuberculose, deixa um comentário aqui. Comenta aí, vocês gostariam de um vídeo sobre poetas e escritores que morreram de tuberculose? Me conta. E ó, também lembra, hein? Já deixa uma curtida. Curte, porque o Augusto dos Anjos é massa, vocês vão gostar. Vocês curtem agora já, porque vocês já estão nessa vibe de amar ele, tá? Bom, ele se formou em Direito, no Recife, e depois de formato ele se casou e foi para o Rio de Janeiro, onde ele morou por quatro anos, e nesse casamento ele teve dois filhos. Aos 28 anos, ele publicou o único livro chamado Eu. E que é composto por 58 poemas. Então, o Augusto dos Anjos morreu muito jovem, né? Com 30 anos, e só então publicou esse livro chamado Eu. E por sinal, tá aqui, ó. É uma versão, assim, humilde, né? De bolso, do Eu. Mas eu gosto muito. O Augusto dos Anjos, ele faz parte do pré-modernismo, que começa em 1902, com a publicação de Os Setões e de Canaã. Eu tenho a impressão que o pré-modernismo, ele é meio assim, ó. Tem uma galera que escreve, mas eles não se encaixam em mais nada. Então, eles são pré-modernistas. Eu acho que o Augusto dos Anjos é tão original, é tão único e tão incrível, que ele merecia uma escola literária chamada Augusto dos Angismos. Porque ele é muito maravilhoso e único. Tem um grande fato interessante, é que antes do pré-modernismo aqui no Brasil, a gente teve o simbolismo. E essa escola literária era composta só por poemas, né? A gente só tem poemas criados dentro do simbolismo. E um dos principais assuntos do simbolismo é a crença na vida após a morte. Então, nos poemas simbolistas, a gente tem muita coisa assim, quando a minha alma chegar ao céu, a gente tem muita essa ideia de vida após a morte. Daí, depois do simbolismo, a gente tem o pré-modernismo. E aparece o Augusto dos Anjos dizendo que depois que a gente morre, a nossa carne apodrece, os velhos vêm e comem. Era isso, valeu, obrigada. E não tem mais nada sem esperança. Então, é muito irônico a gente ter o Augusto dos Anjos falando sobre isso logo depois de uma escola literária que ficou famosa por falar da vida após a morte. Por isso que eu gosto muito dele. Ele dizia, ah, estão falando isso, então eu vou falar aquilo. O Augusto dos Anjos, ele tem a obsessão pela morte nos seus poentes. Ele fala de podridão, de cadáveres, vermes, decomposição de corpos. E, como eu falei, ele é o oposto do simbolismo. O simbolismo não falava da morte falando disso, né? Ah, daí vão enterrar o corpo, o corpo vai apodrecer, o cadáver vai apodrecer, vai vir vermes e vai roer essa carne podre. Nada. O simbolismo só falava da alma, do espírito, da evolução e tal. Outra característica do Augusto dos Anjos é a linguagem cientificista. Ele tinha acesso à biblioteca do pai dele desde criança, então ele leu muitos clássicos da biologia e do pensamento evolucionista, ali, né, inspirado, não, influenciado pelo Charles Darwin. E daí eu vou ler agora aqui pra vocês só uns trechinhos, pra vocês terem uma ideia do que é essa linguagem cientificista, tá? A miséria anatômica da ruga. Ruga? Ai, nem tenho tanto, hein, gente, pros meus 40 anos eu tô belíssima. Tô passando muitos créditos. A lógica medonha dos apodrecimentos musculares, a bacteriologia inventariante, o cancro ácido da consciência, engrenagem de vísceras vulgares, a mucosa carnívora dos lobos, os sanguinolentíssimos chicotes da hemorragia, poeta, poeta, mausão, criado com os sucos de um leite mau. Aqui são alguns versos, né, que foram retirados de poemas dele, mas só pra gente ter uma ideia do que é essa linguagem cientificista e quão estranha ela é pra estar dentro de um poema, né, gente? Vamos combinar? Quando a gente pensa em poema, ai, amor é fogo que arde sem se ver. A gente tem a tendência de sempre ligar o poema a coisas de amor, a um vocabulário mais carinhoso, mais delicado, mais sutil. E aqui a gente tem o Augusto dos Anjos usando a linguagem da biologia, a ideia do evolucionismo, pra falar, pra escrever um poema. Então, gente, isso é muito estranho pra nós hoje em dia, não é uma coisa normal de se ver. Vocês imaginem na época que o Augusto dos Anjos escrevia o quanto que ele soube chocar o pessoal. Eu vou ler pra vocês três poemas do Augusto dos Anjos que eu acho que representam muito bem essas coisas tão únicas que ele tinha. Essa linguagem cientificista, essa obsessão pela morte, pela desgraça, a falta de crença no ser humano e na sociedade. Então, preparem-se que agora nós vamos ler O Morcego. Meia-noite, ao meu quarto, me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, verde, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a guela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar a outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. Vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau. Esforços faço. Chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivamente em nosso quarto. Muito louco, gente, porque eu estou lendo o poema e pensando em duas amigas minhas que já tiveram sua casa invadida por morcegos. Lembro delas contando a história. Também pensei, né, gente, que diz aí, né, que o Covid veio de um morcego. Sabe-se lá se é verdade isso. Mas o que a gente não pode deixar passar em branco é a última estrofe dele. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então, não adianta a gente construir outra parede. Não adianta a gente pegar um pau e tentar bater no morcego. A nossa consciência, ela também vem até nós. Quando a gente põe a nossa cabecinha aqui no travesseiro, ó, de noite, ela... Tudo que a gente fez de bom e de ruim, ela aparece. Não adianta a gente tentar fingir que não está vendo. Não adianta a gente tentar pensar em outra coisa. A nossa consciência nos encontra. Por isso que eu gosto muito desse poema. Uma coisa que eu acho bacana de mostrar é que todos os poemas do Augusto dos Anjos são sonetos. Então, é uma linguagem totalmente diferente para a época do que se esperava de um poema, mas um formato bem tradicional, que é o soneto. Bom, o outro que eu vou ler é Psicologia de um Vencido. Eu, filha do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. Sofro, desde as epigêneses da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das canificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para arroê-los e há de deixar-me apenas dos cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Acho que dá para entender, né, gente? O cara está falando aqui, né? Primeiro que é hipocondríaco, né? Acredito que com a tuberculose deve ter sido bem pegado para ele. E aqui está o tal do verme, né? O tal do verme que come o sangue podre das canificinas. Olha que palavras belíssimas para um poema, né, gente? Esse Augusto dos Anjos. Eu acho que dá para entender por que ele merecia uma escola chamada Augusto dos Anjismos, né? Porque se tem romantismo, parnesianismo, simbolismo, tinha que ter Augusto dos Anjismos. Aí, ó, eu vou fazer uma lei aí sobre isso. Bom, o último poema que eu quero ler para vocês chama Versos Ínticos. Vês, ninguém assistiu o formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Esse aqui a gente consegue ver muito bem esse pessimismo em relação ao ser humano, né, gente? Porque ele diz assim, ó, ah, tá aqui, ó, hum, de beijinho contigo quando tu vira gospel em ti, né? Ah, tá fazendo um carinho com a mesma mão que vai te dar um tapão na cara, né? Então, é isso que ele pensa da sociedade, que ele pensa do ser humano. Eu acho que esses três poemas são muito bacanas porque eles mostram as principais características do Augusto dos Anjos, como eu falei pra vocês. Mostra o pessimismo, mostra a morte, a linguagem cientificista e essa descrença no ser humano. Augusto dos Anjos aparentemente parece o cara meio escroto, meio nojentão, ah, mas é uma palavra difícil. Gente, vale muito a pena conhecer Augusto dos Anjos. Convido vocês todos a se aventurar pelos 58 poemas do livro Eu, o único que ele, então, publicou em vida, como eu contei já pra vocês. Augusto dos Anjos é muito surpreendente e eu não acho que exista alguém parecido com ele. Eu acho que desde que apareceu Augusto dos Anjos no nosso mundo não houve outro igual, tá, gente? Então, quem gosta de poema, quem quer conhecer um tipo de poema diferente, eu convido a conhecer o Augusto dos Anjos. Eu vou mostrar pra vocês um desenho que tem dele. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, esse é um desenho do Augusto dos Anjos, então, né? Quem diria que essa carinha aqui ia ser tão escrotinha, né, gente? Pois bem, então esse foi o vídeo de um dos meus poetas favoritos e é muito louco porque eu amo o Augusto dos Anjos e amo o Manuel Bandeira que é todo fofinho. Será que eu já fiz um poema, um vídeo sobre o Manuel Bandeira? Acho que não, né? Parei um dia. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, deixa um comentário aqui se vocês quiserem saber quem são os poetas e os escritores que morreram de tuberculose. O vídeo vai durar umas seis horas, gente, com a má galera. Ah, e como eu falei do Manuel Bandeira, me conta aqui também nos comentários se vocês gostariam de ver um vídeo sobre o Manuel Bandeira se eu não tiver feito ainda porque num momento agora não sei se eu já fiz ou não, gente. Quarenta anos acabou aqui esse cheiro. Contem o que vocês acharam desses três poemas do Augusto dos Anjos. Se vocês já leram, se vocês já conheciam, se vocês... Se você disse... Ai, não, esse cara é muito nojentinho, não gostei. Deixa tudo aí, me conta tudo e também não esquece o que, gente? aquela única coisa que é grátis na vida, o like. Única coisa de graça, o like. Deixa o like de vocês também, certo? Um beijo pra vocês e até mais vezes.